Fala querido, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e deixe o like Fortaleza o canal para que possamos trazer mais vídeos para você que é inscrito E trazer vídeo para as pessoas novas também que não vão se inscrever nesse canal Lembrando que quanto mais você compartilha, mais a gente traz vídeos novos para o canal, tá ok? Vamos para mais um vídeo? E aí querido, se inscreve aí Vou falar com você como eu resolvi o problema daquele barulho da moto Pessoal, minha moto ela estava com um barulho esquisito logo quando ligava Primeira coisa que eu fiz foi trocar o combustível Troquei o combustível Depois que eu troquei o combustível, eu vim cá Tá vendo o barulho? Sumiu praticamente Você não ouve aquele barulho Barulho normal do motor Troquei o combustível e troquei o filtro de combustível Já trocando o filtro de combustível Automaticamente Parou de fazer barulho Mas antes de trocar o filtro de combustível Eu tinha tirado o filtro antigo e dado uma lavada Assim que eu lavei Voltou ao normal A moto está pegando, batendo Outra coisa, minha moto estava dando muito trabalho para pegar O que que eu fiz para resolver Troquei a vela A vela que estava Já estava velha, graça Eu troquei a vela e coloquei a vela mais nova Ok? Peço a você que se inscreva, compartilhe o vídeo Deixa o largo Filtro de combustível Não é o filtro de ar da moto Porque a moto também tem o filtro de ar Recomendo você também a trocar Filtro de combustível Aí você troca o filtro de combustível Então você vai perceber uma melhora Se a moto morrendo Você pode trocar a vela Que pode ser que a vela da sua moto já tenha gastado Ok? Inscreve aí Compartilhe o vídeo E deixe o like A senhora A senhora A senhora